Bem-vindo ao Holanda Center. Lançado em julho de 1996, com 20 operações entre lojas e escritórios, oferece escola de inglês, lavanderia, moda Kids and Teens, moda feminina e brechó. Vários profissionais de beleza e saúde, que incluem cabelos, unhas, sobrancelhas, cílios e pilates. Temos corretora de seguros, contabilidade e advocacia. Venha conhecer e se encantar. Vários profissionais de beleza e saúde, que incluem cabelos,